Mas eu ia lançar um álbum Tenham em conta pessoal que isto era 2018 também Mas isto está muito podre Tenham calma Não fiquem tipo Ouçam comigo E sintam só Não está o melhor Esta nem é a versão final Aliás Foi para este som que eu ia chamar o Foxy para as baterias Foi através deste som que eu e o Foxy Mas olha aí Estão a sangrar Está com um bom autotune Está com muito autotune É fixe, é fixe Vamos para o vibe Zero autotune Zero É muito experimental Ok pessoal Está muito rough Está mesmo muito Está com muito autotune Isto era quando eu não sabia cantar Break up, we break up I let you go Break after break It's so beautiful Break up, we break up I let you go Break after break I let you go Shot you look gorgeous Yeah But I hate it when you put up my fire Yeah It's not as que é tão embrionário I let you go I let you go I let you go I let you go I'm hurry up I'm losing my mind I don't know Gotta get your fly Get the fly Got this country Off 3 Música de série americana Alguém tem de me escalar Posso me escalar isto? Música de série americana Música de série americana Música de série americana É com um rapper americano Nick London Nós éramos para ter lançado este som Entretanto não lançámos Porque pronto Enfim aconteceu cenas Mas este som é muito fixe Este som é fixe Ele aqui O gajo aqui Matou o som Eu aqui não estou tão bom Mas ele matou o som For real Olha aí Temos tempo Já vos mostro todos A minha mãe estava no estúdio Desta vez Como é que estamos Rui? Um som diferente Esta parte Ah fixe Essas músicas boas e mãe Olha agora O gajo quando entra Ele é bom Ele é muito bom Música de série americana 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 é isso já é uma esta aqui, eu não sei se vou mostrar porque imagina, este som eu tenho com o Diego e eu não sei se nós vamos lançar este som ou não, posso mostrar um bocadinho, porque este som, o Diego tipo adora este som eu posso mostrar um bocadinho este vocês conhecem este leaked é fixe, é fixe é fixe, é fixe é fixe, é fixe é fixe, é fixe, este é um bom som este é um bom som este é um bom som, este é um bom som de Juic Vibes, né? eu gosto disto, imagina, eu gosto bem deste mood só que não sei, tipo, senti aqui a estar muito igual aos outros, sabem? acho que este aqui, acho que este é dos piores que eu tenho este, este é, este é mal, pessoal este é mal este é mal, eu acho que este é o pior acho que este é a parte, não sei, I don't know eu queria fazer falsete, mas não sabia não sei es too não sei não sei não sei Yeah, I really need that Up on a rocket, let's go see the stars Pain doesn't matter, we all have our scars Just don't get scared, but we're rubbing the bars If you can't take it, that's all right I'll go and try, don't worry I'll drive Maybe find some ETs, that'd be tight You're never lost, I got you, it's all right I got you, I got you, it's all right This is, this is, I'll explain how I made these songs We made these songs, and it's still like, when I did it with Wow, it was all in a night This is all made in a night As our songs with Blue Eyes, it's all made in a night But then there's a mix, there's everything But this is a demo, it's literally in a night There's nothing, there's no treatment, there's nothing There's nothing, there's nothing When we didn't care about all if we were up and lazy Up and lazy, up and lazy, up and lazy Didn't care about all if we were up and lazy Didn't care about all if we were up and lazy Didn't care about all if we were up and lazy Trying to beat me like a bad guy I just wanted you to glow I'm not mad at this part Hope you find a way to have on There's a chance I might not try Cause it's like this And it's only like this That's all worth the time I'll never change something Not trying to be with you Got myself to see All we went through Just wanna find me some peace Broke me to hurt you You're finally free If you get lost Don't blame it on me This was freestyle This was freestyle This was freestyle What is this? Ah This is my voice Look here Look at my voice at the beginning Look at Look Hehehe 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 I already know what I want Don't want the fame Yeah I just want the rush Trying to chase the feeling Even though I am a fuck-up Made for a million dollars Want to sing it like an opera Trapped in a circle I just can't get out Mine is locked up I just wanna head out Mix paranoia with some bad druggies Yeah I'm an over-thinker With some bad habits Yeah Can't escape the nicotine We're about to talk the team We're about to talk the team That we were a team But your ego made me leave What you have to leave I'm not alone Yeah I'm on my zone Straight to the bone Somebody call ya Call me wrong Yeah I got it's on ya If I'm down push me up Cause it's on ya I'm not alone I'm on my zone Straight to the bone Will somebody call Call me wrong I got it's on If I'm down push me up Cause it's on ya As guitarras estão bué da merda Tá tudo bué da merda É só a ideia Só a ideia Padra-me ser mano P*** Essa parte é fixe Essa parte é fixe We both had our wrongs Gotta show me all Never try to sell my song Gotta keep on making that go Mama always told me I'll blow Always had to see me go I guess Wanna make a deal I'll let go I got myself to confront Ain't nobody tell me I'm down Don't know if I'll ever be sober E eu tava mesmo na merda aqui pessoal For real Caralho Tava mesmo muito a mal aqui For real Tava mesmo down Tava muito down Estou-me a lembrar desta altura Tipo era só Foi depois da cena que aconteceu Entre a minha e a Ana E eu tava mesmo muito em baixo Mesmo mesmo muito triste Então tava a escrever estas cenas tipo Foi uma cena muito Foi muito deep Estas músicas agora estão-me a trazer memórias Tipo um gajo está a reviver entre aspas E foi Não sei tipo foi Foi uma altura do caralho Sem dúvida E fez-me aprender muito a cena Tipo quando estive lá em baixo Eu acho que quando nós nos deixamos ir a baixo Aprendemos bué das cenas Agora eu tô cá em cima Agora estamos aí caralho Mas tipo Quando tava lá down Era Era bué difícil Então a música ajudou-me mesmo muito For real